O que é isso? Não tem barra de vida, não tem nota O que é isso? Por quê? Por quê? De graça sim, tipo, é Natal De graça, eu tomei de graça no Natal, velho Salve família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje, ok, ok Pelo que eu vi, o Mokey, ele recebeu Atualização de, de Full Week, mas é uma week de Christmas Pra aqueles que ainda não viram, a gente fez a demo Quando ela saiu, ela tá aqui no card Eu espero que chegue no card aqui em cima Agora a gente vai fazer a full week mais a semana de Natal Então, ya, bora lá! Não esquece de se gostar do vídeo Like, se inscreve, links maravilhosos na descrição E bora! Ele é o Mokey Demo Bababui Bababui, bababui, bababui Tem um top ali, tem dois top ali Essa coisa não funciona Não tentei entrar no Discord, não funciona Realmente não funciona? Não sei Abriu alguma coisa Abriu link no Discord Convinte válido, obrigado! Não funciona Não funciona É porque é a semana de Natal Só tem uma música? Eu acho que tem Mas tem Dylon Noises, a gente não tinha essa daqui Tinha duas músicas no Mokey? Só tinha duas músicas O Mokey era o mod só de duas músicas Que era o Mokey e o... O Mokey e o Goofy Isso é novo É isso é novo, ok Ué, tem animação agora? Antes eu... Antes eu lembro que era um PNG só do Mokey É então, agora ele mexe a boquinha Eu não consigo levar a voz do PNG a sério Meu Deus do céu Eu não consigo levar a voz do PNG a sério É então, a voz do PNG é muito boa Calma, eu acabei de acordar Meu Deus do céu, calma O Mokey Nada, era meme Uh Eu já conheço seus joguinhos Mokey Eu já passei por isso uma vez É o mesmo charge É o mesmo charge É o mesmo charge de brotar e errar Brotar e errar tudo Ele ainda tem uma arma Ele ainda tem... Ah, eu amo esses packs da arma dele Ai velho, para É muito bom É incrível Tipo... Eu não quero fazer aquele negócio amarelo Por favor Pra não Nossa senhora, isso ficou muito grifinho Isso lagou pra mim Esse é o meu alarme Esse... Esse ali também... Esse é aquele alarme, né? Aquela... Sirene É uma sirene isso aí Não, não, não Ô Calma aí, 10 segundos encarando Eu conheço meus direitos Oito, vai Oito segundos Tem que ficar 10 segundos encarando inimigo Antes de ganhar dele, velho No mínimo 10 No mínimo Eu quando fico calado na cara do score É, basicamente Ficou vermelho Like Bro A cara do Jepsen Tortendo Thank you very much Obrigado Muito obrigado Muito obrigado O que é isso aí? Esse morro não tinha, né? Não, não, não Não tinha Eu acho, eu acho que não tinha Eu não me lembro, na verdade Eu não me lembro Ele ficou bombado ainda O Sirene O Sirene dele mudou Pra frente, não Ah, eu não sei Meu Deus, você lembra até o Sirene dele pra frente? Calma, eu não me lembro de tudo isso Não, eu não me lembro do Sirene dele pra frente É porque Eu não me lembro de ver esse Sirene pra frente Ah não Esse Sirene pra frente, eu me lembro sim Não, não é assim Calma Calma, calma Eu tenho certeza que eu consigo fazer isso por combo, calma. A tela de morte, eu só sumo, eu só sumo. Ah, você deu restart. Eu dei restart, aí eu descobri que a tela de morte é isso. Eu apertei R pra checar ela. Ele olha pra cima. Incrível, ele só grita pra fora da existência. Ah, quando eu erro, o Mickey vira o outro olho triste. Boa fonte, depressão. Eu quero deixar uma nota passar aqui só. Ah, ele não ficou triste. Ele só fica triste quando ele quer, velho, que isso? As vezes ele fica triste. Loguei, loguei! Não, 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 não. Pensei gamer. Pensei gamer, danado. Pingas! O que é isso? É do... Pica-pau? Não, é do Eggman. Ah, é do Eggman. E é uma frase cortada, ele não fala, tipo, pingas, tá ligado, mas... Ele fala o quê? Na internet cortou, tipo, pingas. Eu não lembro o que ele fala. É uma frase dele. Carlin, cadê o que eu falo? Pachupachup. Para, Pachupachup. Para, Pachupachup. Hum... Isso é a minha experiência padrão quando eu vou jogar qualquer jogo com o voice chat. Ai, meu Deus do céu, calma. Calma, 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 calma. Eu chutei... Ai, meu... Eu chutei a mesa, por que que eu chutei a mesa? Meu Deus do céu. Ok, vamo, vamo. Calma. Problemas técnicas, minis problemas técnicas, eu juro. Oi, meu Deus do céu. Eero. Vai, vai... Oh, não, eu lembro dessa cena, eu lembro desse sprite, eu lembro dele. Eu não me lembrava dele. Eu cogei ele potei na thumb, eu lembro. Ah! Hello! Hello! I'm gonna find my message for you. I'm gonna find my message for you... 7... 7... 1st night. I actually work in our office in the morning. I actually finish it on my office's day. I actually finish it on my way to sleep. I love- I love the name of the name of the... the name of the name of the first night of FNAF. I say, like, the beginning of the episode. Isso é russo, eu tenho certeza É verdade Uma cutscene de diálogo O criador não tinha Não tinha dinheiro suficiente pra animar outra cena Caramba Tua mãe Quer dizer Beleza Que isso meu, cara é family friendly Você não pode falar isso assim ao vivo Proibido Proibido, faz ele falar alguma coisa sobre Doces fofos Quero uma edição nele com Ele falando Eu sou family friendly na verdade Onde estava escrito aquilo Que vai escrito Sou family friendly, eu juro Ok Olha o ícone dele, olha o ícone dele É um frango É engraçado porque ele é um pato É então Será que ele é pato? Cara A vibe que isso aqui tem de little man É Ele tem um Que isso Vai lá e eu me censura tudo Ele está dando emojis Eles viram emojis Eles viram emojis Mas um amigo e não me censura tudo Tá Tadá 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 Eu não queria falar eles no meio, porque eu ia perder outros. Era tempo. O Bambi apareceu, o meu jogo travou. O meu jogo crashou. Só do Bambi aparecer. Isso foi meio creepy. Meu Deus do céu. Isso foi tipo um pouquinho creepy. Um pouquinho? Só um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Tô creepy. Vamo lá, vamo lá. Agora. Não, ele não virou a bambi. Mentira pra mim. Quê? Eu menti pra mim. Ele virou. Tui o Anbao. Por que que achou? É o bambi do Farage Funky. É o bambi do Farage Funky. Ah não, ele foi embora. Ah não, ele foi embora. Sumiu, foi embora. Ele tá em todo lugar. Ele tá saindo de você. Eu não quero ir pra trás. Não, cara. Eu não quero ir pra trás. Você que tem que ir pra trás. Logou. Logou de novo. Crashou de novo. Não entendi. Que isso? Então família, por dois dias, ok? Dois dias. Eu tô tentando gravar o Moken tem dois dias. E finalmente eu acho que eu consegui a resposta de por que que ele tava crashando. E é, vamo lá, vamo lá. Ele, ele... É, então eu quero... Bota, sabe aquele negócio de show do milhão? Que aparece, tipo, quatro opções aqui e cê tem que escolher uma. Bota aí, quatro opções e bota certa ali. Vai, eu vou dar dez segundos aí, vai. Não sei quanto a dez segundos. Isso aí, cê julgou. É porque a Psychein Jain não sabe aguentar o próprio FPS dela. Você acertou. Obrigado, Psychein Jain. Cara, eu quase decorei já o... O chart. O chart da primeira e da segunda música. Eu tinha uma... Isso me lembrou, cara. Eu tinha um amigo... Um filho que ele... Que ele sabia fazer a voz do Donald. Isso não é... Isso não é algo, tipo, muito único. Porque muita gente sabe fazer isso. Mas ele fazia a voz do Donald, tipo, numas... Numas ocasiões que ele não... Ele não podia... Como assim? Eu lembro desse dia que a professora chegou na sala. E ele não era a professora, era a diretora. Que tinham expulsado a professora da sala. Não se encheu o saco dela. Calma, eu perdi minha conversa. Depois eu termino minha frase. O que? O que você... O que você... O que você... O que você prefere... O que você está falando, mano? Cara, tem mais um desse BR, velho. Meme BR. Que eu sei que já... É legal que pra gente esses memes são legais. Mas pra... Pra gringa, tipo, esses memes eles são muito velhos. Me aguentam mais. Vamos. Eu tenho que passar de... De... De Apple Cora, né? Agora. Agora quem iriaivesse. Será que vai travar? Nã! Não travou. Não travou! Meu Deus do Céu, finalmente o vídeo de Mocha vai sair, obrigado. Obrigado, EpSec Engine. Parabéns, EpSec. Que isso? É o Kanye West. Que isso, esse áudio? Meu Deus do Céu, é o Kanye West com a propaganda do Grubhubb de fundo, estourada, cara, tá tão estourada que não dá pra ver. Isso é muito específico, como é que é? Eu não sei por que que eu sei agora, cara. Finalmente, finalmente. Dá uma música? Olha que eu não vou ensinar ele no canto. Dá pra clicar neles, né? Não, não tem nenhuma coisa pra clicar neles, tá bom. Só tem uma música mesmo? Eu acho que não. 3, 2, 1, go. Ou deve ser a música. É CRIMA! Olha esses dois, sou eu. É, é, é. Que que você? Christmas hat.png O que é? O que é aquilo? É, é. O que é aquilo? Figuras icônicas, óbvio. Figuras icônicas, óbvio. O... 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 O Goofy, Natalino. O Papai Noel. Jesus. E... 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 O Ronald McDonald. E o Ronald McDonald. O Ronald McDonald. Obrigado, pô, pedão. O Ronald McDonald. O Ronald McDonald. O Ronald McDonald. Eu não sei como é, eu to canto tudo junto. Eu não sei como é, eu to canto tudo junto. Isso é uma música de Mario. Mario Natal. Ele notou aí, ele... Haha, meu Deus, tá escrito na cabeça dele, chapéu de Papai Noel, PNG. É, eu vi isso, eu... Haha. Bruh. 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 Ok. I like it, KG. Eu não sei se ele foi o nosso. Foi dos dois. Ele meteu, ele meteu essa do nada. Um monte de nota de nada. Oh boy. Oh boy. Não. Ele vira ali, ele vira o mexerinho. É tipo, eu não sei da onde é, eu sei que usou isso no gatelo. Música 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 Vamos pro combo, vamos pro combo, se liga Tem questão de dano também Pro combo, pro combo, pro combo Se liga Agora eu não posso apertar nada, porque vai vir 1 milhão de notas Ou posso, eu não me lembro Calma Safe, safe Meu full combo Eu não fui uma criança boazinha no natal Então Papai Noel tirou meu full combo, obrigado Papai Noel Eu apertei de novo 1 e 15 1 e 15 eu tenho que tirar a mão do teclado É reflexo O que é isso? Não Não O que é isso? 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 É esse que você tem? Eu vou exigencer que eu não posso mais 1 e 15 10 1 e 15 O que é isso? E não? Sim, estou dando a pena. Lembre-se. Eu desejo esse é o pelo Eu nunca ouvi algo que eu falei que é o pelo na minha vida A mesma pelo sofre muito Ele bate na ela direto Ele morre Eu to com medo de ele jogar uma nota de dano em mim do nada Ele vai fazer 20 segundos Tããããããããããããããããããããããããããããããããããão Vão jogar 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 Que foi esse final Ele... Ele é morto Ele expandiu Cadê? Tem coisas no 출 bem? Meu deus tem coisas no 출p 3, 2, 1, GO! O chapeuzinho, ele segura o chapeuzinho Cara, isso é o quê? Isso é do... do... Do Super Mario World? Nossa, isso é velho, muito velho Muito velho Eu tenho certeza que esse jogo é mais velho que tu Pelo menos Ele é, com certeza Talvez mais velho que eu Eu tô com muita ansiedade, meu Deus, termina a música Ele tava fazendo a musiquinha na segunda fase, por favor Tô com muita ansiedade Porque eu quero que ele tenha vindo Ah, tem um monto de acalado Mas ele não continuou Isso é Amongas, isso é Amongas Isso é Amongas Ele tá com uma mão? Não é Among É Amongas Ele tem um Amongas em mim Ele achou que eu não ia conhecer Ixi Apresceu o Yoshi O Yoshi do Mario O Yoshi do Mario Olha ele na barrinha, ele deprimido Gatinho Eu fui olhar Eu errei porque a gente foi olhar Me deixa mais O Yoshi gordinho Deprimido O Mario Pato O Mario Pato O Mario Pato Não é a Monga É a Monga Sim Essa parte é a Monga Não, essa não é a outra Essa daí Não, para 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 Eu Eu Tá bom Eu não entendi ele Eu não entendi nada Eu perdi o O que é isso Não tem barra de vida Não tem nota O que é isso? Por que? Por que? De graça sim De graça, eu tomei de graça no Natal Se você errar, você morre Deixa eu testar Não, eu posso morrer Eu posso errar O que você fez? Eu apertei R para ver a animação de Tira isso, pelo amor de Deus Eu me errei Eu me arrependo de muita coisa hoje E uma delas De ter arrumado o mod Não morre Não morre Se você morrer eu vou te matar 3, 2, 1 Credo, velho Tá, eu vou ter que tomar de uma pesquisa de graça Calma Prepare yourself Isso é uma fala de Doom Ou Quake Ele é o Doom Eu tomei de graça Eu tomei essa de graça Eu to raciocinando isso Em pleno Natal Não nada Eles só meteram essa A nota ta muito lenta Tipo Assustadoramente lento Para a tela de morte Eu acho que ela vai ficar mais rápida do nada Ah, ok, tá Esperado Deve ter uma mecânica esquisita aí, não sei Eu espero que não, mas tudo bem Cara, ele tem um... Ele tem um Sprite tripofóbico, velho É, então Pula, pula, pelo amor de Deus, pula Tem uma lata de dano, tem uma lata de dano Aquilo era uma bota? O que era aquilo? Era uma bota, era alguma coisa do Mickey Tem uma bota na minha bota Tem uma bota na minha bota Tem uma bota na minha cobra Meu Deus do céu Tomei um chute no saco, tem uma bota na minha cobra Hahahaha Tá menor Foi aonde? Foi aqui Do lado de casa Desliga o PC não Não Não, não tá chovendo Eu vou terminar essa gravação e vou desligar Cara Ui Menor Não 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 Eu pensei que isso não é música Eu fiquei c... Foi do meu lado isso aqui, eu juro Então Foi muito alto Era lá É O que? Tem que apertar? Tem que apertar! Eu sou burro Eu sou burro Eu tinha apertado todas as vezes eu não tinha Você é Burbo Burbo Que é um burro bobo Me ajuda Burbo Eu acho que não é uma bota, na verdade, é a ponta da língua dele, olha, se ele me... Tá, pelo menos eu tenho que apertar, agora eu sei que ele não vai tá. Tá pra cima, é isso que eu sei. É isso. É a língua dele. Ele dá uma língua, eu tenho que desviar, tá bom. Nossa, ele é muito, muito... Lorde X... Lorde X... Lorde X Aurea, né velho? Lorde X Aurea, ele é muito Lorde X Aurea. Olha, eu sabia que tinha mais fácil pra mim. Calma que quase eu morri falando isso. É mais fácil de mim ter que apertar o nó do que ter que errar ela. Não é, é mais fácil, é mais fácil. É como se eu estivesse jogando normal. Uh! Deixa eu te ver, agora você vai errar, eu morro, vai. Agora você vai errar, morro. Só a nota dele. Não! Pode morrer! Ele me deu uma ligada, ele me deu uma ligada. Estou sequinho... Estou sequinho... Calma. Eu acho que a ligada, ela dá... Ela dá dano a gente É lá, então ela te dá de 1 99 de dano Tá, isso não me assustou, me assustou no começo que foi Sutil Também não foi que nem o do mouse a VI Ah véi É, morte ao contrário o nome dele Christmas rolls Ok, vamo Ba 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 bui Ba 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 bui Ba ba bui Que isso? Você vira um guerreiro Ronald McDonald na caixa de som ali 4 músicos Meu Deus, 4 músicas Por que tem essas músicas? Natal não é... É Natal, ele tá de Natal, eu não entendi Não, mas é esse cara aí Ué, você tá brigando com ele porque ele não tem roupa de Natal? É Que isso? De graça Fiscal do Natal, não pode estar no Natal sem roupa de Natal Você não faria isso também? Não, eu estaria com o meu gorro roxo E se alguém não tivesse um gorro roxo fácil Seu gorro roxo é feio Eu ia chorar no canto Não, então, eu ia chorar no canto e normalmente planejar Como eu ia fazer a vida nessa opção inferno pelos próximos sete anos Ah, isso Tarará, tarará É tipo aquele negócio de quebrar o espelho aí Falar mal do boné do Light do chapéu do Light Isso aí Não toca no chapéu Troca no chapéu Troca no chapéu Ah Cara, não é só buscar Não acho que não é nada não, é só Eu queria saber quem é esse cara Eu segui o do người Não sou o Lolo Eu vou te ver Mas me lembro que ele não tá cheat post Ele só... Ele só tá muito... Chutado com o cara que quer estragar o Natal Provavelmente Eu nem sei acredito que ele quer estragar o Natal Eu sou a esperança do Natal Ele é o Tom Deixa eu tadpear a outra conquista para amig questioning, porque deve sobrar fora de do seu Virtus. Que rejeite atingir nessuna Priest no meio. Baixão de attractions no meio do魚! Se terifo de nodorques, você achar uma jewelha diferente perigosa o TAN eleasantou até a Chordain. Para a senhora ou sustentação, eles cuidam o vrai Spain! Porque isso anda bem habitual da guerra, então não para através também é difícil de encontrar os tempos da 식デmos. Mas uma coisa Robin, os tendências da nossa história de todas as eleitos, inclusive o TAN eu eagerly empenarneos. O que é acontecendo ali no fundo? Hã? O que é acontecendo ali no fundo? É uma briga natalina, uai É uma briga? Eu assumo que é uma briga Que isso? Ih, Lão da事 Que eles estão no sando? Uh Fica esse sininho? Fica esse sininho no meio da música? Não. Não, não, não! É todo o ritmo da música! Ele vai te matar. Não vai não, porque eu posso apertar espaço. Não, não posso não. Vou morrer! Uh! Que da hora! Uh! Como é esquisito, mas uh! Não, de novo, a gente não tá esquisito. Não, não. O cara lá tá, tipo, muito, muito perto. Eu acho que ele parece muito poderoso e bem não ter uma mecânica, tipo... É uma mecânica aí. É, tá aí a mecânica. Desculpa, eu tava brincando, tio. Tava brincando, não ia botar a mecânica, não! Era a meme! Era a meme, era a meme, não bota, não! Ele tirou! Ele tá me ouvindo, é isso! Obrigado! Tô te ouvindo! Ô tio, não bota a nossa fungestra, não! Deixar bem claro que eu acertei aquela coisa sem ver! E aí? Se quiser, ver que eu acertei uma música... A primeira, a segunda, a segunda, a segunda... Vai me ouvindo um palco de pele, você já é um palco para a minha música... Ele me lembrou uma música se você vai conseguir um palco de pele que era! Ele me lembra alguém, tipo... Ele me lembrou um palco de pele que você viu... Não, ele me lembrou um palco de pele que era pro visual! Por que ele é branco? É, por que ele é branco. GG, GG, eu vi. Nice! Ok! Isso é tudo? Isso é tudo! That's all folks! Então é isso família, o vídeo vai ficando por aqui. Eu sinceramente acho que a música mais difícil foi a do... Dylann Buck, isso é isso aí, esse é o nome dele agora. Do Dylann, porque ela me levou dois dias pra passar ela e era porque ela travava. Era só por isso, ela só travava. Cara, é sério, o vídeo do Mog era pra ter saído antes, perdão. E é nóis, é nóis. Gostou do vídeo? Dá like, se inscreve, links maravilhosos estão na descrição. Tchau! 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 Tchau!